O que me foi, hein? Eu não sou chique o bastante. Eu não frecupei escolas boas. 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 oi oi meu céu nossa mano eu gosto eu gosto eu gosto tá ligado mas a minha filhinha tivesse aqui ó você sabe que ela sempre tá aqui né mano eu tava fumando na green aqui ele passar nos vídeos olha o tamanho dessa aranha ó minha filhinha você quer morder alguém caralho o bagulho é grande pra porra eu vou mexer com ela um pouco nossa viado olha o tamanho dessa aranha mano será que ela vai pular em mim oi viado do céu mano isso aí se picar no parceiro e aí agora o que que eu faço o que que eu vou fazer com ela mano ela queria me picar de qualquer jeito viado olha isso mano viado do céu nem sei o que é mano acho que armadeira porque se for armadeira mano tipo essa aranha se picar tá ligado já era ó eu vou escrever aqui com vocês aqui armadeira ali ó ó vamos ver se é ó é ela mesmo viado aqui é novinha ó ó a mesma cor ó os bagulho preto tá vendo ó e agora no próximo story a gente vai ler o que que uma aranha dessa aqui ó desse tamanhozinho que pode fazer com uma pessoa humana fica olhando agora pensando na minha filha crianças e pessoas idosas pode levar a morte entre se estamos vendo eles estão no local da picada pulso rápido febre suor problemas respiratórios virtudes e vômitos é importante encaminhar a pessoa picada com urgência ao serviço médico ou seja um bichinho desse tamanhozinho aqui ó é muito mais mais perigoso que o coronavírus meu filho você é louco e isso aqui mata mesmo meu parceiro e aí eu não gosto de matar nem bichinho entregado então não só não mata nenhuma formiga mano se fosse necessário eu faria né filha papai tem medo tamanho dela ó é perigoso mano eu vou soltar no lugar aqui aqui ó que é tipo longe de casa de tudo tá ligado é no jardim aqui que tem aqui ó ó soltei ó vai aí ó já era vocês viram aí coloquei no lugar tipo tranquilo tá ali não transita criança nem nada até porque né mano independente deve ter tipo milhares dessa aqui tá ligado tem um punhado eu mesmo já peguei tipo mais que oito dessa aqui assim só que bem pequenininha tá ligado e as pequenininha cresce eu acabei mexendo hoje ali atrás ali tá ligado um negócio pode ser que ela tenha vindo de lá tá mas todas as casas aqui tem muita grama muito jardim muita coisa errada então dá muita aranha tá ligado mas mano fica ligeiro e toma cuidado e aí e aí e aí